Fala pessoal, sabemos que logo mais chega a Páscoa e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo especialmente para Páscoa, uma trufa de maracujá. Espero que vocês gostem, confira o vídeo até o final se o vídeo agregar em algo, no final deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e espero que vocês gostem. Bora para o vídeo. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma trufa, aqui eu já fiz, já adiantei o processo, eu derreti o chocolate no micro-ondas em 30 em 30 segundos, aí eu coloquei aqui, aqui tem duas camadas, agora eu vou ensinar vocês fazer o recheio, nós vamos estar fazendo hoje uma trufa de maracujá, confira comigo agora e bora para a receita. No recheio da nossa trufa vamos começar com uma caixa de leite condensado Meia de creme de leite E um suco de maracujá, pode ser a preferência que vocês quiserem, se quiser usar tang, melhor ainda. Agora com a ajuda de um fuê, vamos mexer Já está numa constância boa, agora eu vou estar recheando E aí E aí E aí Agora vamos estar cobrindo Com a casquinha de chocolate Com a casquinha de chocolate Com a casquinha de chocolate E aí Com a casquinha de chocolate Com a casquinha de chocolate Tchau, tchau. E aí pessoal, prontinho, agora vamos colocar na geladeira até deixar bem firminho, já já volto com vocês para mostrar o resultado. Esse aqui é o resultado, vou fazer um agora aqui para vocês verem, só cortar aqui do lado, ali sai facinho. Não tem segredo, agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Olha, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí nessa casa também. Aí vocês podem variar o sabor, tá? Como eu coloquei o sabor de maracujá, vocês podem colocar também em vez do suco de maracujá, vocês podem pôr morango. Aí fica a gosto de vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado. E se não for inscrito, se inscreva no canal.